E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World E o vídeo de hoje tá monstro, olha isso galera, vamos tá equipando o nosso tubarão, o nosso megalodon sinistrão Porra, vamos equipar com esse fraquinho aqui, depois a gente vê que a gente vai comprar aqui, ó, 100 gemas Esse Félix aqui é 10 de ouro, 20, o Trevor também parece maior, Will, Phil, Max, malandro, esse Max aqui é top, papai Filhote de megalodon, olha isso cara, muito foda, mas vamos lá naquele primeirozinho lá, vamos equipar ele aqui, show Deixando o comentário de vocês aí, o que eu devo fazer aqui nessa área aqui galera, pra poder melhorar o meu tubarão, entendeu? Equipar essa parada aqui, ó, vamos equipar, vamos equipar esse aqui também, ó, show, dá até pra melhorar galera, olha isso, ó Melhorar é 200 gemas, vamos deixar esse aqui mais pra frente, vamos deixar mais pra frente, vamos aqui na roupinha aqui Não, aqui vem o mapa, já tá tudo liberado, show, vamos ver aqui galera, o que a gente compra aqui, ó 10% de ponto, pá, 45 mil, menos 15% perda de vida, opa, isso aqui interessa hein galera, vamos comprar, vamos comprar o porrete pré-histórico galera, olha isso Vamos clicar nele aí, show, é nosso, show, tá na, tá na munheca, vamos ver aqui galera, e aqui a roupa, comida não, ouro não Mais 10% de comida, 25% na sobrevivência, não, olha isso, é mais 10 de ponto Porra, aquilo ali o que? Sobrevivência, ouro, opa, mais 10% de vida, eu já tenho ele, pontos, isso aqui, não, não Vamos no, nesse aqui, ó, colar de urso, vamos dar vida pro nosso megalodon aí que é sinistro E aqui, ó, parada é ouro, crescimento não quero, febre não quero, perda de vida aqui é interessante hein Mas é 20 gemas, não vou comprar agora não, chapéu, opa, febre, vamos ver essa aqui, ó Crescimento não quero, opa, menos 10%, vai ser ele, esse aqui, ouro, 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 não quero ouro Mais 10% de um ponto, não quero, crescimento não quero, porra, essa aqui é 15%, seria show Mas vamos aqui nesse, nessa parada de presas aqui, ó, vamos equipar que eu já tenho, show E agora aqui, ó, mais 2% de vida, crescimento não quero, 5% de vida, show, crescimento não, pá Isso aqui é o bônus de sobrevivência e aqui, porra, cara 10% de ouro, crescimento, 5% de vida, galera, vamos ter que ir no 5% de vida aí Nessa parada aqui, infelizmente vai ser esse aqui que eu tenho aqui disponível, beleza? Então vamos voltar aqui, ó, na parada, vamos passar aqui E, opa, tem gemas, vamos ver qual foi a galera que jogou gemas pra gente aí Olha isso, galera, Matheus Felipe e Caio Souza, show, veio da geninha aqui, da galera Opa, 36 gemas Dom, Alex, show, galera, vocês tão fodasco Depois eu dou o gema pra vocês também aí Então vamos lá, ó, vamos no... procurar um oceano aqui que eu gosto Esse oceano aqui, galera, vamos fazer a gameplayzinha aqui com ele E vamos ver... Vamos ver até onde a gente chega aí Vamos fazer uma pontuação maneira aí pra ver se fica sinistro aí Com o megalodão, caraca, é fodasco, galera, é muito top mesmo Galera, é... Sei que muita gente não assiste os outros vídeos que eu tenho no canal Mas quem curte Clash Royale Vai tá aí a dica aí, galera Por quê? Eu tô fazendo um torneio, tô fazendo a série aí Mas pra você entrar no torneio, você tem que pegar as senhas nos vídeos Entendeu? E esse vídeo aqui vai tá com a senha aí Vocês ficam ligados Divulga pro amigo de vocês, entendeu? E o torneio vai ser sábado, hein, galera Fica ligeiro aí Pra não perder E eu ainda vou falar o horário certinho, beleza, galera? Então essa parada aí Vamos lá, vamos começar destruindo aqui tudo aqui, ó Com o megalodão Vamos no mapa, vamos ver onde tá as letras Vamos ver onde tá as letras Tem uma letra H aqui Os baú ali Uma letra R lá em cima As outras... Ih, rapaz, aquela ali não dá pra pegar não, hein Vamos ver se dá pra pegar Ah, não, aquela é da piscina Dá pra pegar Ali, ó Show, ó, galera Ficou num ponto bom Tem até um baúzinho ali Então vamos lá Vamos pegar do lado de cá Vamos pegar logo essa letra R aqui em cima Vamos lá Vamos pegar logo ela E tudo que vier na frente aqui A gente já começa a sapecar Opa, perdi a posição dela Passei direto Repara, não Que eu ainda não me liguei nesse mapa, não Não gravo essa porra, não, galera Tem que ficar vendo ali Vamos que vamos Ela ali, ó Ela ali esperando o tubarão ali Vamos descer direto Show Agora a gente tem que... Opa Opa, pega esse otário aqui Vamos passar pra lá que a gente já pega Logo o baú ali no caminho, galera A gente pode perder tempo ou não Quanto mais tempo a gente ficar vivo aqui nessa parada aqui O jogo vai ficando mais difícil Pegar esse baleão aqui, ó Tem duas aqui, ó Tem a mãe Show Opa, caí na bomba Opa, geminha, geminha, geminha Um otário ali Sapeca ele Vamos ver se ele tá no lugar certo Acho que ele não tá no lugar certo Passamos direto Puta que pariu o tubarão Opa, outra gema, galera Ou era mesmo? Eu não peguei Achei que peguei Fala aí vocês Chega essa outra baleia aqui A baleia tá perseguindo aí Vamos lá Galera, joga esse jogo Se você não tem Baixa aí no telefone de vocês Que o jogo é demais É muito real, cara Muito top Vamos pegar essas paradas todas aí Peguei outro baúzinho aqui, ó Show Febre de ouro Olha isso, galera Top Pô, tá travando aqui, cara Pô, o meu tudo tá suando Aí já viu, né Vamos ver agora aqui Pô, tem uma letra ali Já ia passar direto Ainda bem que nós demos Um pausezinho, né Top demais Agora a gente vem aqui Porra, outra gema Show, hein, cumpadre Tá top, hein Assim o tubarão gosta E aí, olha aí outra, cumpadre Que que é isso, mano Nunca tinha visto isso, não Essa quantidade toda de gema, galera Impressionante Opa, tem que dar um turbinho aqui Show Vamos ver agora onde a gente vai Tem aquele baú ali Tem aquele baú lá O interessante era a letra, né, galera Porra Vamos lá Pega esses tubarões daqui Beleza Explode ele Explode Pra ficar esperto Pega um baú aqui Show Desce Sabia que ia explodir ali, mas Pega essa bombinha aqui Que a gente pode saquecar ela Pega logo os três tubarões de uma vez ali Opa, tubarão branco aí querendo me sacanear Não tá respeitando Não, porra Tem que respeitar o tuba, rapaz Vamos lá em cima, ó, galera Pega esse humano aqui Que ele tá dando Opa, subimos de nível Show Vamos ver aqui, galera Explode ele Negócio aqui do tubarão explodir Submarino aí de boa Na tranquilidade Vamos agora embora pra lá Que a gente tá Perdeu muito tempo aqui, hein Tão muito tempo no jogo Explodiu, já era Vambora, porra Para de travar, cara Ihhh Pai, tão mostrando aqui, hein Galera, olha isso Ainda bem que tem um tubarão branco aqui Pra gente pegar Porra, mas ele que me pegou, mano Porra Ainda bem, ganhamos uma vidinha aqui Show Tem um humano ali, ó Tem um safado ali Puta merda Tão morrendo, porra Outra gema, cara Que isso, rapaz Explodiu a porra toda ali, ó Febre de ouro Show, galera Vamos indo pra lá Que que é isso, mano Tá muito top, mano Depois que eu der essa melhorada aí Vou ter aqueles acessórios neles Nas paradinhas ali, galera O bichinho ficou mais sinistro, hein Tô pegando a porra toda ali, ó Vamos ver aí, ó Vamos ver aqui, ó A gente tem que ir pra pegar Ah lá, já ia passar direto, porra Pega essa bomba aí, ó Pega essa bomba aí, ó Show Vamos subir aqui, ó Acho que tá aqui Tá ali, ó Acho que tem esse humano aqui, ó Show Pega Show, vai embora Vamos por aqui mesmo, galera Vamos cortar caminho Vamos invadir a piscina Vamos invadir a piscina dos otários lá, rapaz Parece... Ih, aqui, aqui Deixa eu cair aí pra pegar vocês, cara Porra, morri, malandro Vamos de novo Voltamos aqui, galera Pegar esse humano logo aqui Pega essa letra, pô Ih, aqui Não passa aqui, não Vamos ver agora, galera Faltam duas letras A letra U e a letra G Então a gente tem que pegar a letra G primeiro, hein, galera Vamos pegar a letra G primeiro Vamos invadir por aqui Porque naquele espacinho Naquele túnelzinho ali O megalodão não passa, não É muito grande O tubarão branco já ficava fodido Isso A peca geral aí Opa Já tem aquela bomba lá pra fuder a gente, ó Ó como o jogo já fica difícil, ó Ó, ó Caraca, malandro Quase que o tubarão cai ali Ó outra gema Peguei, show Não pode deixar passar a gema Eu gosto disso, galera Tem que ser devagarinho aqui, ó, galera Febre, febre Febre de ouro A gente tem que pegar ali, ó Show Não vou arriscar muito, não, galera Não vou arriscar muito, não Porque a febre de ouro acaba rapidinho Ele veio atrás de mim ali, viu Caraca, outra gema, galera Eu perdi as contas Eu perdi as contas, na moral Perdi as contas Opa, mega Top Caraca, mega febre de ouro É sinistro, mano É sinistro E aqui tá cheio de bomba Vamos pegar aqui, ó Que aqui eu sei que tem, ó Cara, cadê a bomba daqui, ó Não tem, né, galera? Não tem É porque tá na mega febre aí Não tem a bomba aqui, né? Impressionante Mas já é Vamos lá buscar a letra Vamos buscar a letra aqui A parada tá insana aqui, galera Pega esse humano Show Onde tá a letra? Tá ali, ó Vamos ter que pegar esse tubarão aqui Passei direto, porra Eu quero ver ele ficar gigante, cara Porra A gente não pode pegar as paradas aqui, não Entendeu? Senão já era Opa, show Vamos marcar aqui, galera Esperar o bichinho ficar monstro Começou a brincadeira Começou a brincadeira agora, galera Olha isso Começou Pega essas bombas Top Pega Cadê? Cadê a bomba? Passa pro lado de lá Show Destrói ele Destrói Tops Porra Uma bomba aqui, outra aqui Vem, vem, vem Pega mais Cadê? Cadê elas? Porra, vai acabar Eu não peguei muita coisa, cara Porra, acabou Puta merda Vamos de novo Voltamos aqui, galera Olha isso, galera Porra Pouquinha Pouquinha ponto que eu fiz com ele agora, né, cara Aí, porra Quase que eu morro de novo Tá sinistro, tá sinistro Vamos ver aqui, vamos ver os baús Vamos ver o baú Tá faltando quanto baú? Tá faltando um baú O baú tá lá na puta que o pariu lá Aqueles passam lá, eu morro Não tem jeito Vou tentar aqui, mas é difícil Lá porque Eu já tô na terceira vida Entendeu, galera Aí já viu, né E eu não vou conseguir passar ali E se eu tentar passar lá, galera Sabe o que vai acontecer? Eu vou Eu até consigo Passar lá Mas É muito distante Então eu devo morrer Entendeu? Vamos encher a vida aqui Ver se a gente consegue pegar alguma vida aqui, ó Uma tartarulazinha ali Vamos ver se a gente pega esse humanozinho aqui, ó Show Tome ela Mas aí, não tem Vamos ver aqui, ó Vamos ver se a gente pega Caralho, que porra é essa? Nunca vi essa porra, mano Cai, caralho Cai Show Top Outra gema, galera Que que é isso? Ih, olha quanto ouro, malandro Show Esse cantinho aqui é sinistro, mano É sinistro Vamos lá Se eu perder agora eu paro Valeu, galera Porque tô muito tempo no jogo Pega Ah, já foi Infelizmente não deu, galera Vamos esperar aí Voltar, vamos ver se a gente subiu de level aí Acho que subimos, cara No começo Nós subimos de level aí Top demais Olha isso Nível 14 Eu não sei porque não tá desbloqueada aquela parada ali Conseguimos uma missão Top Vamos ver aqui, galera Olha esse, galera Vou aumentar essa parada aqui, ó No próximo vídeo eu vou vir aqui, ó Velocidade Mordida E turbo Vou dar uma melhorada aqui Vou gastar aqui 60k de ouro Valeu Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau